Você, nesta dada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta dada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nesta dada querida, é hora, 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 péri, 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 péri! Jornar, aliá, 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 o débódromo! Acendeu o aluno, bora, acendeu o aluno, meu bó! Eu vou tirar essa parte Tá bom, é só Pra comemorar Que minhas Tá bom Você é louco Você é louco Ela já fala, né? Ela ficou focada Vovô Vovô